Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer o origami de fantoche de menininha. Vamos lá? Para fazer este origami você vai precisar de duas folhas de papel quadrado, canetinha da cor preta, giz de cera da cor preta, cola branca ou fita dupla face. Vamos utilizar agora apenas uma folha. Vamos dobrar o origami ao meio unindo as duas pontinhas. Desdobre voltando ao quadrado inicial. Este lado vamos dobrar ao centro. Desse outro lado vamos fazer igualzinho. Este lado vamos dobrar ali ao meio. Vamos dobrar bem aqui. E esta pontinha vamos dobrar para lá. Veja que a pontinha deve ficar bem alinhada na dobra do meio. Vamos desdobrar esta dobra que a gente fez e estas duas laterais, só por enquanto. Esta parte vamos dobrar novamente. E vamos voltar estas dobras das laterais. Esta pontinha vamos dobrar bem aqui. Vamos fazer uma dobra mais ou menos aqui. Vamos dobrar aqui. E esta pontinha vamos dobrar bem ali. Repare que a dobra vai ficar bem paralela à dobra de baixo. E do outro lado vamos fazer igualzinho. Vamos deixar alinhado mais ou menos com a outra pontinha. Nesses dois cantinhos também vamos dobrar. E vamos dobrar mais ou menos aqui. Esta dobra vai ser bem pequenininha. Ela vai ficar desse jeitinho assim. E vamos repetir este passo do outro lado. Agora pegue a cola branca e vamos fazer pequenos pinhinhos aqui embaixo. E depois vamos voltar a dobra colando este triângulo na parte de baixo. Ou você pode usar a fita dupla face. No caso eu usei esta fita. E depois é só colar. Veja que ela vai ficar assim. Esta parte que é o rostinho está terminado. Agora vamos fazer o cabelo. Então pegue a outra folha de papel. Vamos dobrar ao meio unindo as duas pontinhas. Desdobre voltando ao quadrado inicial. Este lado dobre bem ali ao meio. Deste outro lado vamos fazer igualzinho. Este lado dobre bem ali ao meio. Vire o origami. Vamos fazer uma dobra bem aqui. E esta pontinha vamos dobrar para lá. Esta pontinha vamos dobrar bem ali embaixo. E esta pontinha vamos deixar bem alinhada naquela dobra do meio. Este triângulo que acabamos de dobrar vamos dar uma leve levantada e a de baixo também. Agora esta parte vamos deixar para baixo e esta outra em cima. Vire o origami. Vamos deixar nesta posição assim. A base menor para cima e a base maior fica para baixo. Vamos dobrar mais ou menos aqui. E esta parte vamos dobrar para o lado. Esta parte de cima vamos deixar bem rente. Na parte de baixo vamos deixar um pequeno espaço. E neste lado vamos fazer igual. Vamos pegar o giz de cera e pintar. Ao pintar você vai perceber que vai começar a marcar a dobra de baixo. Então dê uma leve desdobrada. Coloca esta parte que você está pintando para baixo. E pronto. Esta parte de trás também vamos pintar. Terminando de pintar vamos montar a bonequinha. Vamos pegar o rostinho e colocar ali por baixo. Quando for encaixar ali embaixo do cabelo vamos atentar de verificar que esta parte de baixo tem um vão. E na parte de cima ela fica fechadinha. Vai ficar deste jeito assim. Para o rostinho não soltar do cabelo você pode dar pequenos pinguinhos de cola aqui atrás e colar. Ou você pode colar com fita dupla face. Antes de colar veja se seu origami está bem encaixado ali em cima. Agora vamos fazer um lindo rostinho para este fantoche de menininha. Vamos desenhar os olhos, as sobrancelhas, os cílios, o narizinho e a boquinha. E pronto. Aqui está o origami de fantoche de menininha. Parabéns. Você terminou o origami. E para brincar é bem fácil. Veja que logo abaixo tem um vão. Então é só você inserir a mão sobre este vão. E agora é só brincar. Veja um outro exemplo que eu fiz. Em vez de eu pintar o cabelo de preto eu pintei o cabelo de amarelo. Olha como ficou bonitinha também. Eu achei as duas bem fofinhas. E vocês o que acharam? Se você ficou com alguma dúvida escreva aqui embaixo nos comentários, ok? Se você gostou do vídeo dê um joinha e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Aprenda Origami se inscreva. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.